Foto de perfil é igual a foto 3x4, né? Nem sempre a gente consegue fazer coisa legal, né? Mas eu tenho uma solução aqui muito interessante, que é o ProfilePicture.ai O link eu vou deixar na descrição. Esse aqui é o site e ele é muito simples. Basta que você suba uma foto e aí eles vão processar essa foto, retirar o fundo e você vai ver o que vai acontecer. Vou mostrar ao invés de explicar. Então eu vou clicar aqui em Upload Photo. Vou selecionar uma minha. Essa é muito simples por enquanto, tá vendo? O fundo tá tranquilo pra ir a remover e tal. Tá bem tranquilo, né? Então vamos ver. Vou clicar aqui em Abrir. Aí ele já está processando. Vou deixar aqui em tempo real. Enquanto isso, eu dei o like. Tá pronto. Olha só. Aqui ele fez o recorte e a gente tem essas variações aqui, ó, que são praticamente infinitas. É só você escolher qual delas vai querer usar e pode colocar no Twitter, Instagram, TikTok e por aí vai. Como você pode perceber, o recorte ficou bem legal. E aqui a gente tem a seleção de cor. Então dá pra você personalizar, colocar uma cor que você goste. Você pode fazer aí o que você quiser. O que mais? Você pode ir aqui em Gray e transformar em tons de cinza a sua foto. Então você deixa o fundo colorido e você fica em tons de cinza. Você pode aumentar o tamanho aqui nesse size aqui. É bem legal isso, só que tem uma coisa que eu não achei interessante, que é a posição. Tá vendo? Você pode mover aqui só na horizontal, na vertical não. Então se eu aumento o tamanho aqui, eu queria jogar um pouquinho aqui mais pra baixo. E não dá, né? Não é possível. Espero que em algum momento eles vão corrigir isso aí, né? Mas beleza. Funcionou com essa foto muito simples, né? E tem essas variações. Pra baixar, clica aqui em Download. Aí ele vai gerar a foto. Basta você salvar onde você quiser. Beleza. Agora eu vou pegar umas fotos aqui mais difíceis. Então eu vou aqui em New. E você viu que não precisa fazer login nem nada, né? Bem interessante. Vou subir alguma dessas fotos aqui, ó. Deixa eu escolher uma. Olha, essa aqui é bem difícil. Porque o fundo tem textura, né? Então, além de ter essa textura, ele é todo... É, rajadinha assim. Então isso aqui pode ser um problema. E a camisa dela aqui tá branca, né? A blusa, né? Tá branca. Vamos ver o que vai acontecer. Vou clicar em Abrir. Vou esperar um pouquinho. Inscreva-se no canal. Aí, tá pronto. Até lembra a última cor que a gente usou. E olha que legal. Ah, dá. Lembrou tudo, né? Até a posição aqui, ó. E o recorte ficou muito bom, né? Se você for perceber aqui... Olha que legal. No máximo, os fundos mais escuros... É que a gente tem, assim, um pouquinho de borda branca aqui. Que a gente chama de Halo, né? Ou Halo, ou algo do tipo. Mas é bem... Bem aceitável nessas situações. Porque pra recortar uma foto dessa, você ia ter que abrir Photoshop. Você ia ter que abrir Affinity Photo. Krita, Gimp e fazer as seleções, né? Então ia ficar assim. Ia dar bastante trabalho, mas... É... Aqui tá muito fácil. Vou pegar mais um aqui. Só pra não dizer que a gente não tentou com outras. Vou pegar essa aqui. E depois essa é só mais uma. Não prometo. Então vamos lá. Compartilha esse vídeo também, né? O pessoal vai ver suas... Suas fotos de perfil. Fala, nossa, que legal. Onde você fez? Aí você indica o vídeo, né? Pra pessoa ver aqui como funciona. Aí. Também ficou muito legal. O recorte, né? Removeu aquelas partes... É... Que estavam em cima da foto, né? Ficou bem bacana. A última. Deixa eu pegar uma mais difícil aqui. É... E uma que esteja mais embaixo, assim, né? Pra gente ver. Essa aqui vai ser tranquila também. Essa aqui, ó. Tá vendo? Tem muita coisa, né? E a pessoa, apesar de ela estar centralizada aqui, vamos ver. Isso aí já tá pronto. Agora vamos ver, ó. Como pegou aquele tamanho. E ele tava bem distante, né? Até que deu certo. Posso posicionar. Só ficou essa... Essa... Essa florzinha aqui que tá na frente, né? Mas nada também é impossível, considerando que uma foto nem foi pensada nisso, né? Então você pode ter várias fotos de perfil aqui, mudar as cores, escolher tudo o que você quiser. Então lembre-se, dê o like aí, compartilhe pra que esse vídeo chegue pra mais pessoas e pra que o canal também chegue pra mais pessoas, né? Às vezes é só um vídeo muito simples, mas teoria que são vídeos mais complexos, né? Então, espero que você esteja curtindo o canal. Se não tiver também, deixe dicas no comentário. Um forte abraço. Até o próximo vídeo. Tchau! 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri